Você sabe o que significa a palavra fé? Olá, meu nome é Jaziel Almeida e criei esse canal para falar sobre a fé. Você é um cristão e muitas vezes tem dúvidas sobre sua fé? Dúvidas sobre como se vive a fé no dia a dia? Ou até mesmo dúvidas sobre o que é a fé bíblica? Então, já se inscreve que esse canal vai te ajudar na sua jornada da fé, beleza? Este canal é uma fonte inspiradora de reflexões sobre como a fé bíblica transforma como enxergamos toda a vida e, consequentemente, nossa vida diária. Com uma abordagem criativa e envolvente, exploramos as conexões entre a palavra de Deus e as questões práticas do dia a dia. Se você busca uma fonte de motivação e encorajamento para viver uma vida plena e significativa por meio da fé, que vem por ouvir a palavra de Deus, este canal é para você. E para você também, que tem interesse no assunto, mas não se vê como uma pessoa de fé ou da fé. Você é muito bem-vindo por aqui também. Tenho certeza que, em algum momento, você vai ser levado a rever seus conceitos e repensar o seu entendimento sobre fé. A verdade é que este canal quer exatamente isso. Fazer repensar seu entendimento sobre a fé, inspirar e fortalecer sua fé e gerar fé onde não há. Então, aperta o cinto e já se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito, é claro. E vamos depressa, juntos, dar início à nossa jornada da fé. Tchau. Tchau. Tchau.